Bitcoin vai valorizar 10 vezes o seu valor atual, pelo menos é isso que um especialista aí do mercado está afirmando que já acertou em outras vezes Então vamos comentar sobre esse assunto, já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso aí que tanto ajuda a gente Então vamos lá pessoal, esse daqui é o Michael Saylor, ele já acertou muito em relação ao Bitcoin, só que o que ninguém conta é que ele errou muito também E eu digo isso porque esse cara aqui, ele é muito inteligente, ele sabe o que está dizendo e não que eu diga assim no sentido que ah, o cara está mentindo aqui Mas eu penso que até certo ponto passa a ser um pouco de desonestidade intelectual o que ele aponta no sentido de que ele quer influenciar o mercado Então ele fala, ah, Bitcoin vai valorizar 10 vezes, ele já falou isso várias vezes, ele já previu que o Bitcoin ia bater 100 mil dólares em 2023 Já falou isso que, salvo engano né, ia bater em 2022 também, ele toda hora está falando que o Bitcoin vai multiplicar, vai valorizar pra caramba Ele é ultra entusiasta e de tanto falar, às vezes ele acaba acertando né Igual tem muita gente aí que pega a Copa do Mundo e fala assim, a Copa do Mundo vai ser resultado tal e tal entre país tal e país tal Daí o cara ele solta vários e-mails, faz várias publicações, daí se ele acertar alguma ele apaga todas as outras E ele vira como se fosse uma espécie de guru, daí fazem matéria sobre o pessoal e tudo mais Então Michael Saylor, ele é um ultra entusiasta do Bitcoin, Bitcoin maximalista E ele toda hora fica dando esse tipo de notícia Então olha, o co-fundador e presidente do conselho da MicroStrategy, Michael Saylor, duplicou seu entusiasmo pelo Bitcoin Isso na quinta ainda tá, dizendo a CNBC que acredita que a criptomoeda em breve Experimentará um aumento de preço inédito na história financeira moderna A confiança de Saylor no criptoativo decorre da influência de uma série de eventos relacionados ao Bitcoin Que devem ocorrer no próximo ano Por um lado o halving está previsto para abril de 2024 O que reduzirá as recompensas de mineração em 50% Diminuindo substancialmente a quantidade de Bitcoin que provavelmente será enviada pelas mineradoras ao mercado Tudo isso que ele disse aqui é verdade Tudo isso aqui, claro que pode se cumprir Mas o que eu acredito é que a gente tem que ir com calma Pode valorizar muito, pode, pode bater essas 10 vezes, pode até superar Só que infelizmente a vida não é assim como a gente quer Então o que acontece é que o Bitcoin tem fundamentos sensacionais É algo incrível Só que existem certos eventos que embora todo mundo queira prever Ninguém consegue acertar Ou pelo menos a maior parte das pessoas não acerta Então eu vejo na fala do Michael Saylor Algo muito mais voltado a alguém que quer influenciar o mercado Do que de fato alguém que sabe do que vai acontecer Ou que tem uma análise fundamentalista acerca daquilo que vai acontecer E olha que o cara tem bons argumentos Ele sempre apresenta muitos argumentos sensacionais E vai valorizar 10 vezes? A gente não sabe Mas a questão é A gente compra agora ou não compra? Do meu ponto de vista sempre é um bom momento para comprar E a gente deve comprar Bitcoin não com base em preço Mas com base em tempo Eu digo isso porque Se você está fazendo hold de Bitcoin Que é a ação de você comprar e aguardar a valorização ao médio e longo prazo Sem ter uma data prevista para realizar a sua venda Eu acredito que o ideal é você estabelecer uma métrica de compra com base em tempo Então você, por exemplo Ah, eu quero comprar 400 reais por mês de Bitcoin Eu quero comprar 100 reais por mês Você vai comprar, vai, 400 reais Toda segunda O mês normalmente tem 4 semanas, né? 4 vezes 7, 28 Então dá 4 semanas e 2, 3 dias Dependendo do mês que a gente tiver Então você marca toda segunda-feira Você vai comprar 400 no mês Toda segunda-feira você compra 100 reais E acabou Por quê? Se você for ficar aguardando preço Muitas vezes o preço sobe E você sabe que o ideal é não comprar nos topos Só que daí o que acontece? O Bitcoin subiu Daí você fica naquela Ah, eu não vou comprar Porque eu vou esperar ele despencar Daí ele pega e sobe mais Daí você fica pra trás Daí você compra lá no outro topo Fala assim Ah, eu perdi outra oportunidade Vou comprar agora Daí você compra lá em cima O negócio despenca Então se você compra com base em tempo E não com base em preço Por consequência Você vai pegar sempre a média Né? E pela média Se o Bitcoin como um todo valorizar O mercado cripto como um todo valorizar Você estando na média Você sobe junto Essa é a ideia Então se você acredita nos fundamentos A melhor opção de compra que eu vejo Claro que devido às determinações de CVM Órgãos regulamentadores Leis e tudo mais Eu tenho que falar né Isso aqui não é uma recomendação de investimento E eu nem tenho habilitação Pra fazer isso pra você Mas é o que eu particularmente Eu pessoalmente acredito que é O ideal Daí fica a seu critério Tomar aí A sua decisão E o que você acha disso? O Bitcoin vai valorizar 10 vezes ano que vem? Hum, comenta aí E aí E aí